E é um momento importante de a gente apresentar o estudo, porque a gente vai aprovar, submeter a diretoria esse mês, o estudo, e começa a realizar o estudo a partir do mês que vem. E é um estudo que demanda muito engajamento e entendimento de todos os stakeholders envolvidos no tema de IoT. Primeiro, uma referência aqui ao nosso ex-presidente, Luciano, ele foi um grande entusiasta do tema, desde 2013, 2014, quando organizou o evento lá no banco, o primeiro seminário internacional de IoT organizado pelo banco, já no entendimento de que o impacto de IoT é o bico e profundo. Ele não vai se dar apenas nos setores digitalizados, mas na economia real, de maneira muito profunda. É um entendimento que existe uma necessidade de articulação muito forte para que a gente consiga fazer alguma coisa de impacto, e, mais que tudo, uma estratégia e um plano de ação para que a gente possa focar onde a gente deve focar e a gente pode se apropriar melhor dos resultados. Esse estudo está sendo feito em parceria profunda com o MCTIC, entendendo que o MCTIC está coordenando as ações do Plano Nacional de IoT. É um estudo independente, mas que a gente vai assinar, um acordo de cooperação entre o BNDES e o MCTIC, para que esse estudo seja incorporado no Plano Nacional de IoT em uma visão de médio e longo prazo. Câmara IoT, as iniciativas do Plano Nacional de IoT seguem no curto prazo, agora esse plano que o banco vai fazer, é importante posicionar, ele vai ajudar a construir uma agenda de médio e longo prazo para o país. Essa é a parceria que vai ser acelerada esse ano. O processo de seleção se iniciou em maio, a gente teve um... Como o tema é quente, a gente teve uma amostra disso, o FEP, o processo de seleção, ele recebeu 29 propostas, sendo que todos os outros estudos anteriores do banco, no máximo, tinham 10 propostas de consultorias e consórcios, o que fez a gente quebrar a seleção em duas etapas, uma fase final com cinco finalistas, altíssimo nível, tanto dos finalistas quanto dos não finalistas. E a gente acabou selecionando um consórcio que envolve a McKinsey, o CPQD e o Escritório de Advocacia Pereira Neto. Ele começa a partir de dezembro, assim que a gente aprovar o estudo na diretoria, a gente já começa esse estudo. Bom, é importante pontuar também que esse estudo é um estudo para o Brasil. Ele vai dar elementos para a nossa atuação do banco, mas se eu pudesse botar o número, a transformação que esse estudo deve fazer para o banco, em termos de produtos, talvez seja 15% a 20% do resultado final do estudo. A gente tem de que o outro restante é para a sociedade, diretamente, que vai se beneficiar desse estudo. Bom, vou ter que passar bem rápido aqui por conta do prazo. Para onde que eu aponto? O tema Internet das Coisas é um tema que está acontecendo agora, a revolução acontece agora, é difícil prever o futuro, mas a gente, como banco de desenvolvimento, a gente tem esse esforço de fazer exercícios, de entender o futuro, sabendo que a gente vai errar. Mas, pelo menos, a gente tem que ter, recorrentemente, um olhar de longo prazo, qual é o impacto dessas coisas. Tem um livro especialmente interessante, que é o Sociedade de Custo Marginal Zero, que ele é até bem radical, mas, numa visão, até 2050, ele entende que a Internet das Coisas, em um contexto mais amplo, não só a Internet das Coisas, mas outras tecnologias, vão levar ao... Ele nomina como o fim do capitalismo, mas é uma coexistência profunda entre capitalismo e uma economia colaborativa. E, o importante é ter alguns insights que são muito interessantes. Primeiro que, a gente está caminhando para uma sociedade em que o custo marginal vai se reduzindo a cada momento drasticamente. Quer dizer, uma viagem a mais do Uber não custa praticamente nada para o Uber como fornecedor da plataforma. Mas, o insight dele que é interessante é que, toda vez na sociedade, na história da sociedade moderna, que houve uma revolução forte nos meios de transporte, nos meios de se comunicar e nos meios de gerar energia, de geração de energia, houve uma transformação profunda de paradigma, e sim, uma revolução. E é nisso que ele aposta. Então, a gente está caminhando para uma sociedade em que a energia vai ser gerada cada vez mais de maneira distribuída e renovável. Transporte, o Tud mencionou os veículos autônomos e elétricos. A gente vai ter um custo de transporte unitário cada vez se reduzindo drasticamente, com fontes de energias renováveis. Outras tecnologias, como robótica, impressora 3D e outras, gerando uma produção ultra-eficiente, onde tem que se atentar também para a questão do desemprego tecnológico, por conta desse avanço. Quer dizer, já tem impressora 3D construindo prédios, prédios na construção civil. Quando a gente pensa em setores que são non-tradables, setores que antes não estariam afetados pela economia digital, eles estão passando a ser afetados. Isso tem que ser olhado numa perspectiva de longo prazo. Plataformas de treinamento, capacitação online, também o custo de se ensinar, de se formar pessoas, está se reduzindo drasticamente. Quando você olha agora, existem inúmeras dificuldades, mas quando você coloca numa perspectiva de longo prazo, isso realmente é um ponto transformador. Assim como as barreiras de entrada para novas empresas, olhando para um lado já positivo, quer dizer, as plataformas para a criação de novos negócios estão cada vez mais disponíveis para ir acessáveis para empresas de porte menor. Enfim, é uma reflexão de longo prazo. Vamos ao nosso curto prazo aqui, no horizonte, que a gente já coloca aqui, são de cinco anos, que a gente propõe um plano de ação para cinco anos com esse estudo. Da onde que a gente enxerga o valor que vai gerar o IoT para a sociedade brasileira? Basicamente em dois grupos. Você tem uma oportunidade de fazer novos negócios no Brasil, assim como você tem uma oportunidade ímpar de mudar radicalmente a sociedade. Mudar a sociedade que eu digo que são as verticais, mudar a forma como a gente vive nas cidades, mudar a forma como a gente presta serviços públicos, mudar a forma como o nosso setor produtivo está organizado. Nesse paradigma que a gente está observando, esses dois grandes blocos. Existem inúmeros desafios horizontais, não vou entrar aqui, o Francisco mencionou. Eles serão todos objetos, em alinhamento com o Plano Nacional de IoT, serão todos objetos do estudo. De que forma a gente pode olhar para os desafios horizontais e resolvê-los, ou endereçá-los, pelo menos, as questões mais importantes dos desafios todos horizontais no estudo. Assim como as verticais, existe um ponto importante do estudo, em que a gente entende que a gente deve focar a nossa atuação. A gente entende que a gente deve não fechar os olhos para as outras verticais, elas vão acontecer, mas no primeiro momento a gente precisa fazer uma aposta de quais são as verticais em que o Brasil deveria juntar forças para, por exemplo, fazer hubs, onde o país possa ser vocacionado, para juntar esforço para remover as barreiras que podem ser removíveis, enfim, entre outras variáveis, principalmente olhando as duas variáveis que eu coloquei anteriormente. Quais são as áreas onde a gente pode gerar mais impacto na sociedade e as áreas que a gente tem maior possibilidade de geração de novos negócios no país. Da convergência dessas duas visões, a gente vai, claro, de maneira muito mais detalhada, definir as verticais que o Brasil deveria apostar. E isso com um envolvimento muito forte de todos os stakeholders. Eu vou chegar nesse ponto. Bom, mas quando a gente olha genericamente, que eu passaria com mais calma, mais função do tempo, quando a gente olha as verticais, uma coisa importante é olhar as especificidades do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem especificidades que podem alavancar o nosso desenvolvimento. Quando você olha para a logística, por exemplo, a gente tem um país continental baseado em rodovias, principalmente. Então, é natural a gente assistir a quantidade de empresas de rastreamento que a gente tem no Brasil. Sendo a Sascar, por exemplo, foi recentemente comprada pela Michelin. É fruto de uma necessidade brasileira em que a gente acaba desenvolvendo e que talvez a gente deveria olhar mais para essas áreas onde a gente tem um potencial maior para a gente aproveitar e alavancar essas oportunidades. Cidades, mesma coisa. Você tem mais de 17 cidades no Brasil com mais de um milhão de habitantes. Também tem cidades médias, tem pequenas cidades. Agronegócio é uma potência no Brasil. Saúde é o mesmo desafio de um país continental. A gente tem um sistema único de saúde que pode ser alavancado. O maior sistema único de saúde do mundo. A gente tem cidades grandes, a gente tem o desafio de atender remotamente cidades menores. E assim por diante. Existem inúmeras verticais. O estudo não tem nenhum viés de seleção inicial. Ele vai olhar todas as verticais e ver quais são os impactos que essas verticais podem proporcionar para o país. Vou pular essa SWOT aqui. Vai ficar disponível no site depois. Mas o ponto é que o Brasil tem algumas forças. Já acabei elencando algumas delas. A gente tem hubs de conhecimento. A gente tem reconhecimento em software e assim por diante. Assim como a gente tem fraquezas no plano da infraestrutura. O Tud também mencionou. A gente tem lacunas e gaps importantes no sistema de inovação. Que a gente tem que olhar e considerá-los quando formular o estudo e o plano de ação. Mas é importante olhar para as ameaças e para as oportunidades. Olhar para frente. A gente tem um setor industrial que vem perdendo competitividade. A gente tem um tsunami de novos modelos de negócios. Que estão afetando tanto negócios tradables de novo como não tradables. Que são negociáveis ou não. E isso vai acontecer. Independente de a gente fazer nada ou não. É melhor que a gente faça alguma coisa. E a ameaça realmente de emprego de baixa qualidade. Isso já é notório para todos os... Todos que estudam e se debruçam sobre o tema. Pelo outro lado, a gente tem oportunidade. A gente tem oportunidade de alavancar o bem-estar nas nossas cidades. No sistema de saúde. Agenda urbana. Já tem setores que a gente tem competitividade. A gente pode aumentar a produtividade desses setores. Ou resgatar aqueles que a gente considera importantes para o desenvolvimento do país. E assim por diante. Quais políticas que devemos seguir? Tentando convergir um pouco mais. Quais estratégias que a gente deveria olhar? Primeiro, quais são as oportunidades para a gente do CISRIX? Aqui eu já estou entrando um pouquinho na metodologia do estudo. Quais são as oportunidades para a indústria? Que existem, em geral. Independente da vertical que a gente for escolher. Isso é um ponto que a gente tem que olhar na largada para saber aonde que a gente vai direcionar nossos esforços. Questões horizontais. Como já coloquei. Existe toda uma questão de padrões, de legislação e definição de segurança, de privacidade de dados, etc. Que tem que ser olhado. Se não endereçados no estudo, mas encaminhados. E existem desafios nacionais que a gente precisa fazer uma discussão. E definir quais desafios nacionais que a gente vai poder resolver. Ou melhorar a possibilidade de resolvê-los com a IoT. Enfim, em que contexto isso está colocado? Está no contexto que o mundo inteiro está fazendo políticas articuladas de IoT. E quando a gente fala no mundo inteiro, não são os países que tradicionalmente fazem políticas orquestradas. Notoriamente mais os europeus. Mas a gente está falando também dos Estados Unidos com um projeto de lei que está no Senado deles. que é muito semelhante ao que a gente está fazendo, tanto no plano nacional de IoT, quanto no estudo. Remover barreiras horizontais e identificar onde que o Estado pode financiar a inovação e ajudar a inovação voltada para a IoT. Mas a gente tem também várias iniciativas no Brasil. O GT de manufatura avançada, o GT de cidades inteligentes, Marte Gris, da BDI, por exemplo. E tem a Câmara IoT, a MCTIC, que é o locus principal de articulação desse estudo. A gente tem que se beneficiar. A gente gosta muito de falar mal do Brasil, mas a gente já... O Ministério já articulou, já fez uma parte muito importante, que é colocar todo mundo na mesa, que é relevante. Então, entendam a Câmara de IoT como o locus principal para a gente coletar informação estruturada para a proposição de melhorias ou de sugestões para o estudo. Indo para o estudo. O que é o objetivo principal do estudo? É construir um plano de ação que alavanque o desenvolvimento de IoT olhando essas duas vertentes. Uma visão balanceada entre potencial de inovação e potencial de impacto local. Onde tem um potencial grande de impacto local, não necessariamente a gente vai reinventar... A gente não quer reinventar a roda, a gente quer acelerar a inovação. Mas também quer olhar as áreas onde a gente tem maior especial potencial de desenvolvimento local. Em objetivos específicos, vamos fazer um profundo benchmark internacional e nacional. Aí o estudo do TUD já dá uma ótima largada para o estudo. A gente vai selecionar e aprofundar as questões horizontais, vai escolher, vai fazer um processo de seleção transparente e criterioso das verticais de aplicação. E essas verticais vão indicar quais horizontais são mais sensíveis para essas verticais, para a gente ter um esforço maior nessas horizontais. Propor a política de incentivo, plano de ação e implementar uma agenda proposta. E outra, vou passar isso aqui também, já foi dito de alguma forma, mas a gente olha tanto pelo lado da demanda, dos desafios locais, quanto o lado da oferta. A metodologia, ela vai olhar os temas horizontais, a gente vai fazer um processo de seleção de verticais e horizontais mais afetadas, mas sem deixar de olhar as horizontais em geral, que são importantes para a IoT. Aprofundar as verticais, fazer uma proposta de política pública e um plano de ação. No tempo isso, primeira fase de três meses, a gente vai fazer um, que vai começar a partir de dezembro desse ano, até fevereiro do ano que vem, março talvez, a gente estique um pouco essa fase por conta do período de fim de ano. A gente vai correr um período de mapeamento, com benchmark, vai fazer o roadmap tecnológico para saber as tecnologias que são mais, que a gente tem potencial de desenvolver localmente, olhar as questões horizontais, um diagnóstico do setor de TICS em geral, e a gente tem como produto dessa primeira fase, um diagnóstico de IoT com amplo, de diversas verticais, e olhando do ponto de vista da tecnologia. Na segunda fase, a gente vai fazer a seleção de escopo, a gente vai definir os critérios que vão selecionar as verticais, aqui com o envolvimento de muita gente, porque isso aqui é muito sensível, no fundo é dizer quem vai estar sendo priorizado e quem não vai estar sendo priorizado, não quer dizer que quem não estiver sendo priorizado está fora do escopo de IoT, isso quer dizer que a gente vai dedicar mais esforço às verticais priorizadas. E vai fazer a seleção, tendo como produto final um plano de estudo, dessas verticais horizontais. E esse símbolo aqui significa que a gente vai na câmara de IoT e vai fazer uma profunda validação do que a gente definia nesse momento. A partir de então, a gente aprofunda essas verticais selecionadas e define uma proposta de ação já com propostas de medidas, iniciativas voltadas para atacar essas verticais e horizontais. E aqui uma novidade, banco, é a primeira vez que a gente faz um estudo em que a gente reserva um budget, um orçamento para implantar as ações propostas no estudo. Então, a ideia é que o estudo não fique parado numa prateleira. Então, parte do recurso vai ser para propor mudanças legais, a gente tem um escritório de advocacia que é um profundo conhecedor das questões digitais, do Pereira Neto, questão do marco civil de internet, etc. Propor a criação de hubs, propor, enfim, vou passar aqui, possíveis propostas que a gente pode andar, endereçar a partir do plano. Enfim, as questões horizontais, o que a gente está esperando, por exemplo, não que isso sejam as medidas definidas, isso tudo vai ser feito junto com o Ministério e com a câmara de IoT. Mas alterações no quadro regulatório, mudanças nas políticas de financiamento, aí fala bem do BNDES, mas não só do BNDES, mas de outras formas. O Francisco citou a questão dos grants, o quanto que na Europa o fundo não reembolsável é muito mais forte que existe no Brasil. Enfim, pode ser algo que a gente tenha que trabalhar, pensar nas startups, sem dúvida nenhuma, porque é notório que as startups vão ser o motor de inovação no IoT. Mas desenvolvimento de RH, de recursos humanos, incentivos fiscais, integração internacional, a partir do momento que a gente tem uma agenda dizendo que o Brasil quer ser bom nessas verticais, com quem a gente faz acordos internacionais para alavancar essa agenda. E aí um observatório aqui muito importante, um nome não necessariamente é esse, pode ser qualquer outro nome, mas o importante é que o estudo esteja vivo. A câmara de IoT já é o estudo vivo, já é o locus vivo de interação, mas é importante que as medidas propostas no estudo sejam monitoradas, revisadas e aperfeiçoadas à medida que as iniciativas vão amadurecendo ou não. E no plano das verticais, a gente imagina áreas de testes, laboratórios, chamadas para inovação, qualquer vertical que seja selecionada, acordos internacionais também nessas verticais e assim por diante. Bom, plano de ação, o que a gente imagina com o plano de ação já está ali colocado, vou pular. Cronograma. Começamos agora em dezembro, nessa primeira fase, três meses colocados, depois a gente seleciona verticais e horizontais, visão e aprofundamento. Agora no final da apresentação que eu vou passar para cá. E suporte à implantação, a partir de setembro de 2017, o cronograma foi um pouco empurrado para frente em função de trocas de governo, de BNDES também, do presidente, da diretoria do banco. Mas a ideia é entregar um plano de ação de cinco anos. A princípio seria 2017, 2022, ele pode ser 2018 ou 2023. É importante a gente ter uma agenda. E aqui é o cronograma do plano nacional de IoT. Alguns dos elementos, alguns times vão falar melhor sobre isso. Mas o que é muito importante é que a gente já fez um esforço de articulação muito grande. E, no primeiro momento, aqui, já em dezembro, a gente vai lançar, junto com o acordo de cooperação, uma consulta pública voltada para o diagnóstico. Voltada para abrangente e sem uma proposição já de medidas a serem feitas, mas de colher sugestões para subsidiar tanto o plano nacional de IoT quanto o próprio estudo do BNDES. Desculpa. Daqui a... Aproximadamente em março ou em abril vai ser lançada a segunda consulta pública e a gente já tendo definido quais são as verticais e horizontais principais. Aqui, nessa consulta pública, a gente vai endereçar quais são as medidas, quais são as propostas, quais são... O que deve ser feito para que aquelas verticais selecionadas ande. E aí, em paralelo, aqui a linha que está equivocada, isso aqui é o tempo todo, a Câmara de IoT e o MCTIC propondo e revisando, colhendo sugestões em relação a medidas de curto prazo, mas as ações de médio e longo prazo serão encaminhadas a partir de setembro de 2017 no cronograma atual. Então, o que é importante, o plano nacional de IoT, ele abastece, de certa forma, o estudo. Nessas duas fases com consulta pública, é o momento que todos devem se manifestar em relação ao que está sendo colocado no estudo e no plano nacional de IoT. O secretário, o Max, já anunciou que pretende lançar o plano nacional de IoT em março, ou seja, essa consulta pública que também abastece o plano nacional de IoT. E aí, no final, a gente entrega um plano de ação do estudo de 2017 e 2022, e aí sim esse plano de ação abastece profundamente as medidas de ação a longo prazo para o plano nacional de IoT. Bom, considerações finais, trata-se de um... IoT é um fenômeno que vai afetar toda a economia e a forma como a gente vive, isso está muito claro. O mapeamento é... o momento é muito oportuno, a gente está atrasado em relação à Europa, talvez, mas em linha com os Estados Unidos em relação à questão de uma política orquestrada. E aí o banco se coloca, mais uma vez, como uma instituição disposta a contribuir, como instituição de Estado, numa visão de longo prazo. Muito obrigado.